Bruno e eu, nós conhecemos crianças ainda, desde criança. Nos conhecemos na igreja, somos amigos desde então, desde a época de juniores e sempre tivemos um carinho muito grande um pelo outro. E jamais a gente pensaria que hoje a gente estaria concretizando o momento das nossas vidas, estaríamos casados. Naquele momento eu não tinha certeza de que ela era a mulher da minha vida. O nosso primeiro encontro foi até engraçado porque eu marquei de jantar com ela, levá-la para jantar. E nesse dia, além das flores, além do local, do jantar, ele me falou coisas que eu acho que eu nunca vou esquecer. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi muita emoção, fiquei muito com as mãos suando, fiquei muito nervoso, mas foi uma experiência muito marcante para mim. e ele me pediu de namoro. E eu disse que não sabia. Não, não disse que não sabia, mas disse que não poderia responder naquele dia. Tadinho, foi muito decepcionante para ele. E então, eu pedi para ele um tempinho. Só que assim, esse tempinho não durou nada, porque Deus sabe de todas as coisas, ele faz e acontece, então ele não deu nem um empurrãozinho, ele fez acontecer, entendedor eles entenderão. E você me deixou de dar, até que o resto de mim é feito. E você me deixou de dar, até que você não está aqui. E se tiver limpações, eu vou tentar os atribuir. Meu raio de sol. Você sempre significou a alegria dos meus dias. Sempre quando eu te via, era uma alegria espontânea, que irradia em mim o melhor de mim sempre. Meu amor, você sabe que eu amo quando você me chama de meu raio de sol. Pra mim, é um carinho, eu me sinto muito amada. Você tem esse poder de quando me olha, de quando me diz eu te amo. Em cada gesto, em cada olhar, você é meu raio de sol porque você torna o meu dia mais alegre, mais claro. claro. E eu só tenho pra dizer pra você que eu te amo. E que não importa as circunstâncias e as coisas. Eu sempre vou estar do seu lado, te amando, te respeitando e cuidando de você. Te amo muito, 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 muito. Mas a verdade é que você é que é o meu raio de sol. Você é que me aquece com seu amor, com seu carinho, com seu cuidado comigo. Eu posso dizer com certeza que você é a melhor coisa que eu não sabia que eu precisava. Eu te amo. E aí Eu vou falar com você Eu vou falar com você Já tenho você Eu vou falar com você Eu vou falar com você E got you shackled in my embrace I'm latching on to you